Muita gente considera Chuck Liddell como a grande primeira estrela do UFC. E meus amigos e amigas, esse é um vídeo que eu já deveria ter feito há um bom tempo. Com vocês, todas as lutas do Iceman Chuck Liddell no UFC. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para mais vídeos como esse. E se é fã de MMA de verdade, não esqueça de apoiar o vídeo deixando seu like. Dito isso, vambora para as lutas do lendário Chuck Liddell. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Tô tentando peito de novo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto